Amor de verdade Se o passarinho voa, observe ele voar De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar Como dois em dois são quatro, felicidade quer a mão animada Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata Só a noite, tudo nessa vida se completa Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola Vai trato no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola Vai trato no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite O seu mando vem do Netflix, flashback no dia seguinte Se o passarinho voou, observe ele voar De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar Se o passarinho voou, observe ele voar De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar Como dois em dois são quatro, felicidade quer a mão animada Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata Só a noite, tudo nessa vida se completa Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola Vai trato no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite Nos amando, vendo o Netflix, flashback no dia seguinte Tô a fim de um beijo escondido, tô a fim de um beijo escondido Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola Vai trato no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite Nos amando, vendo o Netflix, flashback no dia seguinte Oh 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 Obrigado.